Bom, beleza galera? Começando a nova, a nona aula de TypeScript, vai ser vetores ou arrays. Bem simples, vai ser uma aula bem rápida. A forma como a gente declara uma variável no TypeScript, var, por exemplo, vet string, só que colocar nomes, aí vai ser string, se você precisar de, se vai ser um vetor que vai conter somente strings, você coloca um string aqui recebendo um vetor, por exemplo, nome maria, joão, pedro, já explicando com acento, beleza, aspas. Bom, é assim que se declara um vetor com posição fixa, posição fixa não, né, com um string, um vetor de string. É muito comum no Java, no C Sharp, você declarar um vetor, por exemplo, de inteiro, um vetor de float, e no TypeScript também tem esse recurso, você declarar um vetor de um tipo, em específico, tanto que você colocar nomes, na posição nova, ponto push, 10, o que que ele vai fazer? Dá erro, porque 10 não é string, mas se fosse 10 do string, ele vai aceitar. O que que vai acontecer? Ele vai aceitar. Então, a ideia é essa, você declarar vetores. Ah, mas se eu precisar de declarar um vetor que eu não sei a quantidade, beleza. Beleza. Nomes, por exemplo, n, porque aí você pode aceitar qualquer coisa. Nomes, né, vetor. Ok? Você pode aceitar nome, maria, doze, objeto vazio, enfim, deixando de frente, não. Se for um vetor numérico, var, posição, posição, number, recebe, menos um vetor numérico, menos um, zero, um, dois, três, quatro, enfim, cinco. Beleza. E a gente vai usar, é, console.log, menos, console.log, posição, a gente vai usar, é, console.log, ele vai executar da mesma forma como no javascript ele vai passar converter isso do typescript para o javascript então é um facilitador né, se você quiser um vetor que só tenha string, um vetor que só tenha números ou um vetor que possa aceitar qualquer outra informação então basicamente o que ele vai fazer ele vai converter aqui para o formato do javascript se você também quiser um vetor de tipo com um certo tamanho se eu não me engano, se eu não me engano, se eu tiver um var, por exemplo, nomes dois string serve new array aqui vai ser um dois dois se eu não colocar um vetor que não vou entender dois qu pontos dois 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 três dois dois Bom, eu me enganei, eu acho que pelo jeito ele aceita. Eu achei que ele realmente bloqueava, não bloqueia. Porque raramente eu uso, no JavaScript, raramente a gente vai usar esse tipo de situação de querer que um tamanho, seja um tamanho específico, né? Até porque você pode controlar isso, isso não é nenhum problema. Até porque você perde a melhor propriedade do JavaScript em relação ao vetor, ele pode ser uma lista. Ele pode ser uma lista encadeada no Java, no Cchap, como se diz, um ArrayList. Ele pode ser tanto pilha, fila ou lista. Então vai executar mesmo. Não faria muito sentido isso não. Bom, e última coisa. Ele também aceita as mesmas propriedades. Por exemplo, join. Eu vou encatenar. Aí ele vai separar por vírgula, né? Os nomes. Então, da mesma forma que você manipula o vetor no JavaScript, você também pode manipular no TypeScript. A gente, sem problema algum, só terminando de executar. Terminando de executar, aí a gente vai ver exatamente o que vai acontecer. Aí ele mostra separar por vírgula. Bom, galera, é isso aí. Uma aula mais simplificada sobre vetores, declaração de vetores. Então basta que na frente, você coloca, quando você declarar o nome, colocar o conchete. Aí você já está falando que ele vai ser um vetor. Então é isso aí. Espero que você tenha curtido. Compartilhe com os amiguinhos e espalhe o TypeScript pelo mundo. Então, até a próxima. Tchau.